No vídeo de hoje você vai aprender como que funciona a organização, implementação e estrutura interna do framework Django. Esse provavelmente é um dos principais vídeos de Django que você vai assistir em toda a sua carreira, porque você vai entender como que o Django funciona por debaixo dos panos, como que o Django foi implementado e isso te dará grandes poderes, te colocando em um outro patamar como programador, já que você não irá saber apenas como utilizar uma determinada ferramenta, mas também entender como que você pode modificar os comportamentos padrão do Django para fazer com que ele atenda a sua necessidade, podendo alterar e sobrescrever qualquer comportamento, porque você vai saber exatamente onde e como o Django funciona, tornando ele um framework extremamente flexível porque ele foi 100% escrito em Python. Então, por exemplo, se você quer mudar como que é feito o upload de arquivos com o Django, você pode ir lá e alterar o In Memory Uploaded File do Django, você pode simplesmente herdar essa classe e fazer as suas alterações para que ela atenda os seus comportamentos. O Django é um framework que está lançado no mercado desde 2005, então, obviamente, a gente não vai conseguir entrar em detalhes sobre tudo que nós temos dentro do framework, pois ele é um framework extremamente completo e robusto, mas a intenção do vídeo de hoje é entender as principais funcionalidades e organização das principais coisas dentro do Django. O Django é composto por sete pastas principais, sendo elas pastas Core, DB, HTTP, Mirrorware, Templates, URLs e Contrib. É dentro dessas sete pastas que você vai encontrar todas as principais funcionalidades do Django, como, por exemplo, o HTTP Server do Run Server, o WSGI Request para se conectar com o Unicorn, os comandos de banco de dados para você fazer suas queries e se conectar ao URM, aos templates para você utilizar como o Giant A2, por exemplo, e assim por diante. Vamos começar aqui entendendo como que a gente pode visualizar todas essas pastas dentro do Django. E para isso é muito simples, basta você ter alguma VENV ativa dentro do seu computador e ter dentro dela o Django instalado, porque sendo assim, é só você abrir a pasta VENV, abrir a pasta lib64 e abrir a pasta Django. Aqui dentro você vai ter literalmente tudo que você tem dentro do framework Django. Aqui é o código do framework Django. Então a gente pode perceber aqui as principais pastas que a gente falou lá para você. A pasta contrib, a pasta core, a pasta DB, a pasta HTTP, a pasta mirrors, a pasta templates e as pastas URLs. Nós temos outras pastas aqui dentro do framework, como, por exemplo, o apps, o conf, etc. Mas o que a gente vai se preocupar aqui na aula de hoje é as principais pastas do Django e para que elas servem e o que tem dentro delas para a gente entender de onde vem cada coisa. Primeiro, vamos começar com a pasta core. Como o próprio nome já diz, ele é o core da nossa aplicação. É aquilo que um framework web precisa para existir. Aquilo que é fundamental para a sua existência. As principais funcionalidades daquele determinado framework ficam dentro da pasta core do Django. É dentro da pasta core que você vai encontrar cinco funcionalidades extremamente essenciais para o Django. Que é os handlers, os files, os management, os serializers e os cache. O que são os handlers? Ela é basicamente, aqui quando a gente abrir o nosso core, essa pasta handlers aqui. Que quando a gente abrir aqui o nosso WSGI, nós vamos ter uma classe aqui embaixo que vai ser o nosso WSGI request. Imagina o seguinte, como que funciona um servidor web? Como que funciona uma aplicação web? Nós vamos ter um cliente qualquer que está acessando o nosso endereço de IP ou o nosso domínio. Quando ele acessa esse determinado domínio, é feita uma requisição HTTP. Ou seja, é enviado alguns dados para o nosso servidor. O nosso servidor vai ser um Apache ou um Endinex, por exemplo. Essa requisição, esses dados chegam no Endinex. E agora o Endinex precisa redirecionar todas essas informações. Ou seja, o Endinex é no nosso servidor web. E ele precisa redirecionar todas as informações que foram recebidas pelo cliente para a nossa aplicação web. Mas para que a nossa aplicação Python consiga receber os dados que estão sendo enviados do nosso servidor, é preciso de uma ponte que vai ligar o Python com o servidor web. Essa ponte é chamada de WSGI, Web Server Get to Interface. E é aqui onde o Django vai implementar toda essa camada de converter aquilo que está no nosso servidor web para código Python. Ou seja, eu preciso acessar os metadados da requisição através de uma variável do Python. Eu preciso acessar os dados como usuário e e-mail que foi enviado logo quando o usuário foi tentar fazer o login através de uma variável do Python. Então eu preciso conseguir acessar esses dados que o cliente fez uma requisição HTTP, chegou no servidor web e o servidor web vai mandar para o meu código Python, eu preciso pegar esses dados e ter acesso a eles através de Python. Então eu preciso de uma camada, de uma ponte que vai fazer essa conexão. E tudo isso é feito aqui no nosso WSGI Request. Então basicamente você já pode encontrar coisas semelhantes dentro dessa classe aqui, como por exemplo o self.meta que a gente tem quando a gente faz request.meta. Você consegue perceber aqui que a gente está herdando de HTTP request que a gente vai falar futuramente. Então nós temos aqui o método get que é quando a gente faz request.get para acessar os dados que veio de uma requisição do tipo get. Então se você quer alterar algum desses comportamentos você pode acessar por aqui. Quando você acessa request.files para ter acessado as imagens que você recebeu, os vídeos que você recebeu em uma determinada requisição, está aqui a nossa propriedade. Quando você acessa os cookies também está aqui. Quando você acessa request.post. Então tudo isso é aqui, é lidado pelo WSGI Request, essa classe do Python. E ela fica dentro do WSGI.py. E ela era lá do nosso HTTP request. Temos outras classes importantes aqui dentro, como o WSGI Handler, que vai receber aqui a nossa classe WSGI Request. Então isso daqui é um design patterns, mas basicamente é a mesma coisa. E temos algumas funções utilitárias aqui dentro. Mas no geral, o que permite o Django receber os dados que foi feito de uma requisição de um cliente para o nosso código Python, é o WSGI Handler e o nosso WSGI Request. É ele que vai permitir essa conversão. Então essa pasta Handler é uma das principais pastas do Django. Porque sem ela, a gente beleza. Eu tenho autenticação de usuário, tenho conexão com banco de dados, tenho um monte de coisa. Mas sem ela, o Django não consegue receber a requisição que foi feita no nosso cliente. Então é aqui que o Django faz todo esse processamento. É dentro do Handlers. Beleza? Nós temos também, depois, a parte de Files. Essa pasta Files aqui, ela é muito interessante. Porque é ela que vai lidar com o upload de arquivos e também instâncias de arquivos em memória dentro da nossa aplicação. Então imagina que você está fazendo um upload de uma imagem para a sua aplicação. Antes dessa imagem ser salva em algum local, ou se antes dela ser processada, antes dela ser enviada para um storage, o Django precisa receber ela e lidar com ela. Ou seja, eu vou salvar essa imagem em memória até ela ser processada ou salva de fato no disco? Eu vou salvar ela temporariamente em alguma pasta temp até a nossa aplicação decidir o que vai ser feito com aquele arquivo? Então é tudo aqui dentro que o Django lida com isso. Então nós temos aqui a nossa classe Uploaded File e nós temos o nosso Uploaded File Handlers, que são classes extremamente importantes. Vamos vir aqui e descer um pouco mais. Nós vamos ter aqui no nosso Uploaded File Handler duas classes que são muito interessantes, que é o Temporary File Uploaded Handler. Essa classe aqui, ela está simplesmente falando o seguinte, olha, caso alguém faça o upload de um arquivo para a nossa aplicação, salva ele dentro de uma pasta temporária até quem desenvolveu aquela aplicação decidir o que será feito. Ah, eu vou processar aquela imagem, deixar ela em preto e branco. Ah, vou salvar ela de fato no disco e assim por diante. Isso se a imagem ou aquele arquivo enviado for um arquivo um pouco grande. Se esse arquivo não for tão grande assim, for um arquivo um pouco menor, o Django tem uma classe que é o Memory File Uploaded Handler, que é basicamente fala o seguinte, olha, recebi uma imagem do cliente ou um vídeo ou qualquer tipo de arquivo, salva esse arquivo em memória RAM mesmo, até quem desenvolveu a aplicação decidir o que será feito com ele. Então, por exemplo, se eu quero fazer um upload de uma imagem baseada, um upload de uma imagem pequena, eu posso utilizar o Memory File Uploaded Handler. Se eu quero fazer um upload de uma imagem 4K, um vídeo ou arquivos mais pesados, eu posso utilizar o Temporary File Uploaded Handler. Então, por exemplo, se você quer modificar o comportamento de como é feito o upload na sua aplicação, por exemplo, você quer fazer upload por chunks, por bets, você pode modificar os handlers de upload, você sabe exatamente onde eles estão. Então, nós temos aqui uma pasta útil com várias coisas e nós temos aqui também agora o InMemory Uploaded File, que agora não é mais o render, é a classe de fato que vai lidar com isso. Então, tudo que você precisa relacionado a upload de arquivos, você encontra aqui dentro, Uploaded File e Uploaded File Handlers. Você encontra aqui na pasta Image, o Image File, que a gente já conhece, que a gente utiliza várias e várias vezes ali dentro do Django. Você pode ver que o Django utiliza a Biblioteca Pile para isso, então ela é bem utilizada, certo? E aqui nós temos a parte de Storage. Quando você vai salvar qualquer tipo de arquivo de mídia ou arquivo estático dentro da sua aplicação, a gente lida sempre com Storages dentro da nossa aplicação. Então, imagina o seguinte, algum usuário fez o upload de um arquivo para a sua aplicação. Onde esse arquivo será salvo? Existem várias opções. A mais comum, a mais simples, na verdade, é a gente salvar esse arquivo na própria máquina na qual o nosso servidor web está rodando. Mas existem opções diferentes, como utilizar o Google Cloud Storage ou o S3 da AWS. Isso é o que a gente chama de Storage. E o Django tem um sistema, por padrão, ele utiliza o File System, que é esse File System Storage. Quando a gente não define que a gente vai utilizar ou o S3 da AWS ou o Google Cloud Storage, o Django vai utilizar o File System Storage, que é para salvar os arquivos que foram feitos upload, por exemplo, dentro da nossa própria máquina onde o servidor web está hospedado. Então, se você precisar alterar qualquer coisa nesse funcionamento de File System Storage, ou seja, de salvar arquivos na máquina onde o servidor de desenvolvimento web está, você pode utilizar o File System Storage, que é uma classe bem interessante, uma classe razoavelmente grande aqui. Dentro da documentação do Django tem um pouco mais detalhes, as classes são muito bem documentadas, então dê uma olhada caso você se interesse em relação a isso. Como sempre, o Django utiliza bastante com handlers, então você pode sempre modificar os handlers. Você pode utilizar outros handlers, você pode utilizar outros storages, então você pode implementar o seu próprio storage em vez do File System Storage para utilizar no S3 ou no Google Cloud Storage, ou se você quiser colocar dentro do seu próprio TrueNES, por exemplo, você tem um TrueNES ali na empresa e você quer utilizar ele como storage, você pode implementar a sua própria classe, porque o S3 da AWS e o Google Cloud Storage tem os seus próprios arquivos de storages já também, tá? Beleza, então acho que isso é o que a gente tem aqui na parte de files, é bem interessante e muito importante também. Depois nós temos os Managements. O que são os Managements? O que são os Managements? São aqueles comandos que a gente roda quando a gente faz Python 3, Manage.py, MakeMigrations, RunServer, Migrate, Shell e assim por diante. Então dentro dessa pasta Management aqui, nós vamos ter aqui uma pasta chamada Comments, e é dentro dessa pasta que nós temos todos os comandos que a gente pode rodar através do Manage.py. Por exemplo, se eu quero rodar um Check, se eu quero rodar um Compile Messages, se eu quero rodar um Load Data, se eu quero rodar um InspectDB, se eu quero rodar um Shell, se eu quero rodar um RunServer, eu posso entender como que esses comandos funcionam. Então, por exemplo, quais são os parâmetros que o comando RunServer pode receber? Ah, Kai, eu quero fazer com que o comando RunServer receba um outro parâmetro ou algo do tipo. Como que a gente pode fazer isso? Isso é bem simples. Eu acesso aqui o comando que eu quero analisar, entender como ele funciona, possivelmente, por aprendizado ou modificar o comportamento padrão dele. Nós temos aqui o RunServer, por exemplo. E eu posso ver aqui, olha, ele recebe aqui a porta como parâmetro, ele recebe IPv6, se ele é ou não IPv6, ele recebe um NoThreading, ele recebe um NoReload, se a gente não quiser que ele recarregue automaticamente, um SkipCheck para não fazer as checagens e assim por diante. Então, eu posso entender como que aquele determinado comando funciona. Então, aqui está toda a implementação do comando RunServer do Django. E, Kai, como que o comando RunServer do Django funciona? O comando RunServer do Django, ele cria um simples servidor HTTP para a gente testar a nossa aplicação durante o seu desenvolvimento. E, Kai, beleza, mas como que o Django faz isso? Ele faz, basicamente, de uma outra pasta, utilizando a pasta Servers aqui. Se você entrar nessa pasta Servers, nós temos aqui uma pasta chamada BaseHttp. Dentro dessa pasta BaseHttp, você vai encontrar aqui o nosso WSGI Server, que é um servidor simples aqui, implementado utilizando o protocolo HTTP para se comunicar e receber dados do WSGI, para a gente poder testar as nossas aplicações. Então, o Django aqui já criou um mini servidor web também. Então, a gente pode ver aqui dentro da nossa pasta BaseHttp. Certo, pessoal? Então, você pode ver que o Django utiliza Socket, SocketServer, WSGI, REV para fazer tudo isso e criar esse servidor para nos ajudar. Obviamente, não é um servidor potente o suficiente como o Endnext ou a pasta, que são servidores prontos para produção, mas é um servidor que ajuda bastante a gente em relação a isso. Então, dentro do RunServer, esse servidor é chamado, ele é instanciado para ele rodar. Então, você, conhecendo toda essa estrutura de como o Django funciona, você pode querer, por exemplo, alterar o comando RunServer do Django para, quando ele for executado, em vez de chamar esse HTTP SimpleServer que o Django implementa, chamar algum outro servidor que você queira, um Unicorn, Endnext e assim por diante. Então, você pode fazer qualquer alteração que você precise dentro do seu código. Por isso que o Django é um framework extremamente flexível, por ele ser escrito 100% em Python. Depois, nós vamos ter uma pasta também, que ela é muito importante, mas a gente não tem tanta coisa aqui para ver, pois ela é uma pasta um pouco mais teórica, que é a parte de Serializers. O que é a parte de Serializers? O Django, ele possui algumas estruturas de dados próprias, como, por exemplo, o MultiValueDict, o QuerySet, e essas estruturas de dados, a gente precisa serializar elas. O que é serializar uma estrutura de dados e desserializar uma estrutura de dados? Serializar é quando nós temos uma estrutura de dados que ela está na linguagem de programação. Ela é uma classe daquela linguagem de programação. Ela é uma estrutura Python, por exemplo, ou uma estrutura de alguma outra linguagem de programação. E nós precisamos converter ela em um JSON, uma string no formato de JSON. Então, isso é um serializador. Converter aqueles dados que nós temos em memória na nossa aplicação para uma string no formato de JSON. Porque quando a gente vai comunicar a nossa aplicação através de APIs, enviar dados da nossa aplicação via requisições HTTP, a gente sempre vai fazer isso através de JSON, que é o formato de comunicação padrão que nós temos na internet hoje em dia. Então, a gente precisa aprender a serializar e desserializar os nossos dados. Então, desserializar é o processo inverso. É quando a gente tem uma string, que é um JSON, e a gente quer converter esse JSON para uma estrutura de dados daquela linguagem. Pode ser um dicionário, por exemplo. Então, aqui você vai aprender a como converter um Query Set. Você vai aprender, você tem a estrutura de dados que converte um Query Set para um JSON. Você tem aqui um monte de coisa, tá? Aqui você tem para um JSON Lines e assim por diante. Utilizando várias bibliotecas, tá? Bem performático, muito interessante. Tem até serializador de XML, tá? Que praticamente hoje em dia não é muito utilizado, mas se você precisar converter um Query Set do Django para um XML, tá aqui. Ah, Caio, preciso converter agora? O meu dicionário para um outro formato de envios de arquivo que a minha empresa inventou. Minha empresa inventou aqui um formato de arquivo. Não é nem JSON, nem XML. É um formato, um project.tom L que a gente tem no Python, algo do tipo, qualquer coisa que nós temos aqui. Caio, o que eu faço? Você pode simplesmente criar uma classe que é de base.serializer e implementar o seu próprio serializer daquela formato de transmissão de dados, que não era nem um JSON, nem um XML, por exemplo, um .tom L, por exemplo. Você pode implementar o seu próprio serializer. Beleza. Aqui nós temos a pasta serializer do Django, que a gente já viu. Depois do serializer, nós temos a pasta cache, que é a pasta responsável por trabalhar com caches aqui dentro. Então, nós temos vários tipos de backends de cache, tá? Nós temos o main cached, que é a base de cache que vocês provavelmente já ouviram falar, que é quando a gente coloca dados em cache na nossa própria memória do servidor. E nós temos a implementação base do Redis aqui também, que é a parte de cache no Redis, tá? Então, para quem prefere, também tem essas duas opções que já são nativas do Django. Caio, quero fazer cache utilizando qualquer outra funcionalidade de banco de dados. Quero fazer cache com postbrus.sql. Você pode criar a sua própria classe se baseando no que você está vendo aqui do Redis, do main cache e assim por diante. Beleza. Entendemos aqui a parte de cache. E depois nós temos a parte de banco de dados, que já é uma outra pasta muito interessante. Caio, tudo isso daqui é praticamente fundamental para que uma aplicação web funcione. Toda aplicação web, você vai lidar com arquivos. Seja seus arquivos CSS, HTML, seus arquivos .py, imagens, vídeos, você vai precisar lidar com isso. Você vai precisar lidar também com o recebimento de requisições HTTP e responses. Então, você precisa de handlers. Você vai precisar dos management para gerenciar toda a sua aplicação. Você vai precisar de serializers para converter os dados da sua aplicação para JSON e de JSON para dados da sua aplicação. E você vai... O cache aqui é o mais controverso de todos, mas você acaba precisando de cache dentro das suas aplicações para coisas internas. Você vai acabar precisando dentro do próprio framework. Então, é algo que também faz parte do core. Agora, a parte do DB é o ORM do Django. É toda a implementação do próprio ORM do Django. Isso daqui é algo que já não é tão essencial, já que se você tivesse somente o core da sua aplicação ali, o core daquele framework, você poderia fazer todo o código ali e utilizar SQL puro para se conectar com o banco de dados. Seria 100% possível. Mas o Django, ele traz um ORM próprio. A gente não precisa utilizar ORMs externos como o SQL e Alckmin, por exemplo. Então, o ORM do Django, as principais coisas que a gente pode analisar, que ele é subdividido em duas pastas principais. A pasta Models e a pasta Migrations. Vamos dar uma olhada. Então, fechando o core aqui, nós temos a pasta DB. Dentro da pasta DB, nós temos essas duas pastas aqui, Models e Migrations. Temos uma outra pasta, que é a pasta Backends, mas isso daqui é algo bem teórico, bem específico, que a gente não precisa entrar. É basicamente a interface entre o ORM do Django e cada um dos bancos de dados que ele dá suporte, como MySQL, Postgres e SQLite. Beleza. E aqui nós temos a pasta Models. A pasta Models é praticamente onde a gente vai encontrar as principais funcionalidades de uma model do Django. Então, aqui dentro, nós temos todas as importações, etc., que a gente poderia se preocupar. E aqui na pasta Fields, é uma das principais pastas que nós temos. Sabe quando você faz lá, Models.sharField,FileField,IntegerField, é aqui que nós temos as implementações de todos eles, dentro da nossa pasta Fields, que fica dentro da pasta Models. Então, por exemplo, vamos encontrar aqui, nós temos aqui Field, vamos descer um pouco mais, espera aí, como é que é bem grande? Aqui, acho que eu passei. Ahn... Calma aí que aqui, tá. Deixa eu dar um F3 aqui para facilitar. Vamos pegar um Integer... 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 Field. Calma aí que nós vamos achar aqui, galera. Tá, tá, tá. Aqui a gente já consegue clicar aí. Aqui. Aqui. Então, nós temos aqui o nosso campo IntegerField, que a gente já conhece. E você pode reparar, você vai encontrar semelhanças que... Como que funciona aquele Field do Jump? Quando a gente faz Models.IntegerField, Models.ShareField, que a gente utiliza dentro das nossas Models. É basicamente uma classe que herda de Field. E ela tem suas implementações específicas. Então, aqui ela vai fazer checagens específicas para ver se tem, por exemplo, um IntegerField. Vai fazer checagens específicas para ver se tem outros caracteres que não são números inteiros, para ver se ele é realmente um número inteiro, e assim por diante. Então, cada classe que herda de Field vai ter os seus próprios dados específicos. Por exemplo, um ShareField. Vamos pegar o exemplo do SlugField. O SlugField é simplesmente um Field que herda de ShareField. Eles também são campos de caracteres. Nós temos o ShareField, que ele herda de Field. Então, todos os Fields para ele funcionar dentro da sua Model, ele precisa herdar da classe principal que é a classe Field, que está aqui. Então, por exemplo, se você precisa criar algum campo específico para a sua aplicação, que não tem padrão dentro do Jungle, você simplesmente pode criar uma classe que herda de Field e utilizar ela dentro das suas Models. Então, entender isso é muito importante. Então, aqui nós temos os Fields. Dentro de Init, nós temos os principais Fields. E dentro de Files, por exemplo, nós vamos ter o FileField. Nós temos aqui o JSONField também, que são alguns campos mais específicos. Então, dentro de Fields é onde você pode entender como que eles funcionam. Nós temos aqui, dentro da pasta Models, vários arquivos que são importantes. não vão entrar em contato sobre todos eles, mas a gente pode entender alguns deles só de bater o olho. Por exemplo, os Aggregates aqui. Por exemplo, o Min, o Average, o Max, etc. que a gente tem aqui, o Sun. Todos eles, eles estão aqui. Como que eles funcionam, aqueles comandos do Jungle? Vocês provavelmente já utilizaram. Então, basicamente, vamos descer um pouco mais. Deixa eu encontrar aqui. Eles são a classe Aggregate. Eles simplesmente estão aqui, o Count, o AVG, o Max, o Min. Então, se você quer, por exemplo, criar algum determinado Aggregate, você simplesmente cria uma nova classe herda de Aggregate e você pode utilizar ou alterar algum comportamento específico deles. Nós temos a pasta Constraints, onde nós temos aqui as partes de Constraints, onde, por exemplo, eu quero colocar uma Constraint que não pode ter mais de dois nomes que começa com a letra S no meu banco de dados. Beleza, você vem aqui e trabalha com isso. Nós temos a pasta Index, que é onde ela cria index no banco de dados para otimizar a nossa performance. Nós temos aqui a parte de Query, que já é uma parte bem mais avançada, que é onde a gente consegue fazer as nossas Queries do banco de dados já é algo bem mais interno do Django, que a gente possivelmente quase nunca vai querer mexer aqui dentro. E nós temos as partes de Functions, que são as nossas funções. Por exemplo, as funções de texto que a gente pode querer utilizar. Vamos ver aqui algumas mais comuns. A função Concate vai estar aqui, a função Concate para concatenar, função Left, a função Lain, função Lower, então a função MD5, ORD, Repeat, funções de matemática aqui que nós temos ABS, A cosseno, A seno, A tangente, funções de data. Então todas as funções que a gente tem, que a gente pode utilizar dentro do nosso banco de dados, dentro das nossas models do Django, estão implementadas aqui. Então você pode entender como elas funcionam, como criar suas próprias funções ou como alterar algum comportamento padrão de alguma delas. Então essa parte aqui do banco de dados é muito interessante. O próximo passo aqui de importante que a gente tem dentro do core da nossa aplicação, dentro do core não, dentro do Django, é a parte de HTTP. é onde o Django implementa a parte de requisição e responses. Então se eu fecho a minha pasta models, a gente vai encontrar essa pasta HTTP. Ela é uma pasta bem menor do que todas as outras e aqui dentro nós vamos ter dois arquivos importantes, que é o request, que é onde o Django implementa a nossa HTTP request. Sabe quando a gente cria uma view qualquer e a gente faz lá def home recebe request? O nosso wsgi request, lembra que a gente viu lá anteriormente, vai devolver, e vai redirecionar para a nossa view sendo um objeto HTTP request. Lembra quando a gente faz request.get? É porque a gente está acessando esse self.get. Sabe quando a gente faz um self request.post? É porque a gente está acessando esse post. Request.cups, request.meta, request.files, é tudo isso daqui. A gente está acessando esse objeto que é o HTTP request. E o que a gente pode ver aqui de muito interessante é que tanto o get, o post.files, eles são estruturas de dados que a gente não conhece por padrão na linguagem Python. São estruturas de dados do próprio Django, como por exemplo o query dict e o multi-value dict, que eles estão nesse próprio mesmo arquivo aqui, que é o query dict. Então, nossa, que ele era de multi-value dict também. Então a gente consegue perceber que tudo começa a se encaixar aqui. Ah, cara, eu quero alterar algum comportamento do query dict do Django. ele está aqui, você pode simplesmente entender como ele funciona e realizar essa alteração. Então, sempre que a gente está acessando os dados, seja o request.files, request.post ou request.get, a gente está acessando o query dict ou multi-value dict no caso de ser o campo files. Nós temos a parte de response, que é quando a gente faz return, HTTP response, return, render, return, JSON response, return, streaming response, return, file response, todos esses tipos de response, eles vão estar aqui, nesse arquivo response. Então, aqui é criada uma classe base, que é o HTTP response base e aqui nós vamos ter várias implementações dessa classe aqui. Vamos entender aqui, descer um pouco mais. Nós vamos ter o HTTP response, que é a classe padrão, que retorna uma string aqui, um content, que ela herda de HTTP response base. Caio, nós temos aqui o streaming HTTP response, beleza, nós vamos ter o file response, que também herda de streaming HTTP response, que herda lá do HTTP response base. Então, todas as nossas respostas, HTTP response redirect, herda de HTTP response também, HTTP response redirect, HTTP response permanent redirect, cadê o JSON response? O JSON response não fica... Ah, o JSON response fica aqui também, nós temos o nosso JSON response, então tudo fica aqui dentro, todos os nossos tipos de respostas, então se você precisa alterar algum comportamento ou criar sua própria response, fique à vontade, ela está aqui dentro, tá? Então a parte de request e response fica dentro dessa pasta aqui, HTTP. Depois nós temos a pasta mirrorwares, que é onde ficam todos os mirrorwares principais que a gente tem dentro da nossa aplicação, como proteção de de clickjacking, csrf, gzip, HTTP, então todos os mirrorwares que são rodados por padrão que o Django já implementou para a gente, a gente encontra aqui. E depois, para finalizar, a gente, na verdade, falta duas passas, falta a template e a úteis, e a URL que eu tinha mostrado para vocês. Nós temos a pasta templates do Django. O que é a pasta templates? É aquela funcionalidade de quando a gente tem um HTML e a gente coloca aqueles comandos, por exemplo, abre chaves, fecha chaves, abre chaves, fecha chaves, e coloca uma variável do Python. Qual que é o código Python responsável por transformar aquela abre chaves, fecha chaves, nome, por exemplo, por de fato o nome da pessoa? Quando a gente faz algum if, ou a gente carrega algum template, ou a gente estende alguma coisa, como que isso é feito? Então a gente pode perceber que está tudo dentro da pasta templates. O Django, ele utiliza como back-end aqui o Django 2, que é uma ferramenta de templates, não sei se vocês conhecem, é uma das mais famosas para utilizar com Python. Então o Django estende o Django 2 para a gente conseguir trabalhar e fazer tudo isso. Então os templates do Django é muito baseado no Django 2. Então para quem já conhece o Django 2, entender a ferramenta de templates do Django é bem tranquilo. Então tudo que você pode entender aqui de como que ele funciona, os loaders para carregar quando você precisa fazer algum carregamento, as suas default tags quando você precisa trazer alguma tag para lá, seus default filters para criar os nossos filtros, por exemplo, o string filter, vamos ver aqui algumas mais conhecidas, vamos ver, JSON script, float format para a gente converter para float. Então sempre que a gente faz isso daqui lá no nosso template, ele está chamando esse default filter aqui, certo? Nós temos aqui depois disso a nossa pasta que vai ser a nossa pasta URLs. A nossa pasta URLs é responsável por converter a nossa URL que a gente tem, então a gente vai ter aqui o nosso URL deixa eu encontrar onde que é. Então aqui nós temos o nosso resolver para converter ali a nossa string, então basicamente ele vai pegar o nosso app, vai pegar as nossas URLs e redirecionar para uma determinada função. Então dentro da nossa pasta URLs é onde a gente encontra as funcionalidades de URLs aqui dentro. Nós temos a nossa pasta úteis com várias funções que normalmente a gente não utiliza muito que é algo interno do Django. Temos exceções que o Django cria aqui para a gente, temos algumas conversões aqui, nosso conf.py, então o include que a gente utiliza quando a gente vai fazer uma determinada URL que vai redirecionar para algum app e ele está aqui dentro. Então tudo que você precisar relacionado a URLs você vai encontrar dentro dessa pasta aqui. Obviamente pessoal, o Django é um framework bem extenso, é um framework que está desde 2005 no mercado, então ele tem muita coisa, é um framework extremamente robusto, a gente ficaria horas e horas só para entender minimamente o funcionamento do Django aqui e a ideia do vídeo não é isso, a ideia do vídeo é te passar um conhecimento geral, uma visão geral da estrutura interna do Django, onde você pode encontrar essas ferramentas e como que as coisas se encaixam depois. Você pode ver que nós temos os management, e os management chama algo lá dos nossos servers, que é o nosso base server HTTP e assim por diante, então você consegue encontrar como que as coisas do Django se encaixam, como que você pode alterar, sobrescrever algum comportamento ou criar algo próprio seu que parece ser algo interno do Django, mas você também pode criar essa representação. Certo, pessoal? E lembrando, caso você queira dominar o framework de Django, ser capaz de desenvolver qualquer tipo de aplicação web, nós temos um curso completo chamado Python Full. Lá dentro, você terá acesso a mais de 630 aulas e 140 horas de conteúdo. E nós somos o único curso de Python e Django do Brasil que te oferece agendamento ilimitado de reuniões com professores para tirar todas as suas dúvidas, análise de código, evento entre alunos, maratonas de programação e muito mais. Então, se você quer se tornar um dos nossos alunos, infelizmente, nesse exato momento as vagas estão fechadas, mas se cadastre em nossa lista de espera para você ser avisado assim que abrimos uma nova turma. Então é isso, um abraço e agora fui. Tchau, tchau!